Fala pessoal, aqui é o Nuno Prime, mais uma vez aqui no Fórmula 1 2021, no modo carreira. Tá aí! Fiz todos os treinos livres, vamos ver se a gente precisa ver alguma coisa no P&D. Beleza, beleza. Vamos comprar essa peça aqui. Vamos ver mais uma. Passei da aerodinâmica. Eita, esse tá meio caro. Esse também. Esse também, então não vai dar. Não vai dar. Já contamos que tinha que comprar de peça, então vamos... Com a classificação. Com a McLaren. Vamos lá. Estamos aí na Bélgica. Eita, a Tsunonda tá na frente. É a Tsunonda na frente. A gente tá em décimo, como assim? Bota um e sete, um oitavo, aí. E a gente vai acelerando. Verstappen tá fazendo a pod. Até agora. E a gente sai da pista. E a gente sai da pista. É, tá meio complicado. Agora vai. E a gente sai da pista. E a gente sai da pista. E ela vai! E a gente sai da pista. Eu não tô fazendo flashback pelo fato que eu não tô fazendo a porta. Mas sim pelo fato que meu carro tá saindo muito da pista. Aí. Meu Deus, mais um pouco aí lá no muro. Pelo amor de Deus. Agora vai. Pelo amor de Deus. É isso. Estamos em segundo, é isso? É uma ótima posição. Estamos bem. Vamos ver se a gente vai conseguir ganhar na corrida. E com a classificação... Tá aí, segundo lugar. Vamos receber o nosso top 3 hoje. Verstappen Borges e Daniel Ricciardo. Bem, chegamos ao fim da classificação. Mas fiquem tranquilos que amanhã estaremos de volta com um grande prêmio. E o Nikita Mazepen continua em último lugar. Mas tudo bem. Como vimos aqui, eu consegui ficar em segundo. Daniel Ricciardo ficou em terceiro. Provando que ele pode competir nessa temporada. E o Max Verstappen tá em busca de uma vitória no campeonato. Então, vamos indo. E o Leuchampo tá em oitavo. Leuchampo tá em oitavo. As alfas tal estão até que boas também. Vamos indo. Mais um que eu ganho na rivalidade. Mais um. Mais um pontinho eu ganho na rivalidade com o Walter Ebon. Walter Ebon. Walter Ebon. Muito bem. Você conseguiu um bom resultado. Beleza. Tente repetir antes. Beleza. GP da Bélgica. GP da Bélgica. Grande prêmio da Bélgica. Se não me engano, o Verstappen nasceu na Bélgica. Só que ele é ensinatura dos holandeses. Então ele tá praticamente correndo em casa. Não é mesmo? Não é mesmo, Max? Hein, Max? Você me jogou na pista, Max. Você me jogou fora da pista, Max. Tudo bem você competir comigo, Max. Mas agora me jogar fora da pista. Aí você tá pedindo pra eu ficar bravo. Tô bravo. Como é que o carro roda do nada? O carro roda muito. Olha que o controle da estação tá no médio. Olha aí. Olha aí. Olha a ultrapassagem. Olha a ultrapassagem. Já ultrapassei em um. Ultrapassei em dois. Vou ultrapassar dois. E aí? Ultrapassei o Daniel Ricardo. Amigo da Vendê Globo. Vai ser dobradinha na McLaren. Fórmula 1. Olha a Fórmula 1 aqui no canal no Ultrime. Emoção na pista. Olha o Daniel Ricardo também batalhando aqui. Será que ele vai conseguir? Eita, desculpa. Será que... Cyberstar. Será que ele vai conseguir? Foi ultrapassado pelo novo. Pelo amor... Eu desacelero e mesmo assim... O carro vai na caixa de brita. Por isso que eu faço flashback. Alterar isso? Mas que estratégia. Não. Sério parado. Vai parar na segunda volta. E o primeiro vai estar em último. Sendo que são cinco voltas na corrida. O Verstappen está atrás da gente de novo. E ele vai tentar nos atacar. Vai lá. Vamos fazer a... Vamos fazer a... O Rouge. Talvez eu não sei errado o nome da curva, mas tudo bem. Pelo menos eu sei o nome dela. Só não sei falar direito. E o Verstappen está... Vai ir ao nosso lado. A gente defende a posição. Sai, Max. Sai, Max. Max sai. Cripto deu. Olha aí. Olha aí. Olha, defendendo a posição. O Max sai. Vai tentar atacar. Ô, ô, ô. Como assim, cara? Olha aí. Ele sabia que eu estava aqui. Ou seja, ele tinha o direito de me dar espaço. Mas não. Ele preferiu fazer isso. Ah, ele ia sair da grama também. O que vai e volta. Vamos lá. Mais um flashback para variar. Ah, eu não vou. Não vou. Eu não vou colocar flashback. Vai ser. Eu vou fazer a curva desse jeito. Vamos lá, Ricardo. Eu não... Eu não quero bater no Ricardo. Só que ele pede. Eita, só um instante. Aê, voltamos. Vai, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso, ainda quase fodei Ricardo tá atrás, já estava aí também Lequeco fez a volta mais rápida Que corrida que estamos vendo, hein pessoal Mas como que o cara sai da pista Eu desacelero tudo direitinho Ele sai da pista Vamos lá Vou desligar o IRS Porque tá gastando muito Vou deixar Eu tô noizando pra depois Uma ocasião muito importante Tipo daqui a pouco Vamos lá Ah, Vestapen Como eu te amo, Vestapen Se o Vestapen ganhar no GP da Bélgica Eu vou ganhar no GP da Holando Na casa dele Qual que tu prefere, Vestapen? É, pode ter a oportunidade de ganhar Na tua casa lá na Holando Mas não Mas olha só O cara desacelerou assim Pra Ferrar pra menino Agora o bicho vai pegar Agora eu vou voltar a passar Agora vai Vamos lá Isso Isso Mas que barbaridade E ainda peguei o DRS Ainda peguei o DRS Mas como que Eu com o DRS O cara consegue me A 300 Pelo lado da minha frente E eu com o DRS DRS Deixa o carro mais rápido Mas não O meu exercício Eu vou ficar passado pelo cara Olha que ele não pegou o vácuo Ele tava do meu lado Mesmo se eu tivesse pegado o vácuo Eu não ia ser tão rápido assim Porque eu tava com o DRS Acelerando Acelerando com o DRS Vocês tem noção disso? É Vamos lá Não Não mude Não mude Ah Chegou o lugar Chegou o lugar É o lugar É o lugar É isso Vamos lá Vamos lá Matos gestap Foi pros box Gestap Foi pros box Isso aí Acho que foi durante A nossa batalha Que o Tito Do estado Talvez o Tito Não tava passando E acabou Batendo No Calma aí Última volta Última volta Tamo no fim Tamo na última volta Não Cara Eu desacelero Direitinho Na curva É milésima vez que eu falar Eu desacelero direitinho Na curva E mesmo assim O carro vai parar Lá pra fora Da pista E aí tem que fazer Flashback Fazendo flashback Demora mais o vídeo Mas tudo bem Bom Viu Eu desaceleroi tudo direitinho Que deu E tu sai Tu sai Ninguém Ninguém te pediu nada Gasly Agora Acabou a amizade Gasly 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 Mas O que aconteceu Que o carro Tá saindo Da pista Bom É Porque eu não sei Que aconteceu A asa dianteira Tava inteira Eu tava desacelero Um pouquinho Como que eu saio Da pista Mas tá aí As últimas curvas Gasly Tá em segundo Ricardo Em terceiro E eu em primeiro Tá aí Tá aí Ó Que corrida Gente Que grande corrida E que vitória Flagnífica Aqui no JV da Bélgica Tá aí Tá aí Mais uma vitória Da Da McLaren Chegando mais perto Do título Apenas Uma derrota Na temporada Até agora Ficamos em segundo lugar Mas na mesma Uma ótima pontuação Ótimos pontos Pra equipe Já tô aqui O Ricardo Ganhou lá Então Só a McLaren Tá ganhando Na temporada Eles estão vindo Para o pódio Agora Grande corrida Da McLaren Fico muito feliz Em vê-la No ponto mais alto Do pódio Tá aí Já Já vamos Encerrar o vídeo Uma Cripto Ok Melhor piloto Do dia Foi PR Gasly Ficamos em primeiro Matos de Estado Caiu para último Bem feito Isso que acontece Quando tenta Batalhar comigo Não Não Esquece Classificação Ganhamos A corrida Estamos com 120 pontos No campeonato Sendo que Essa é a metade Do campeonato A corrida 5 de 10 E Tá aí A McLaren Disparada No campeonato De construtores É isso aí Galerinha Agora Deixa eu Tirar a fotinha Pra miniatura Pra thumbnail Como se fala Aqui tá bom Aqui tá bom Aqui tá bom Nossa senhora Que beleza Tira foto Digam X Pilotos Digam X Tira mais uma Beleza Tá feito Vamos lá Tá aí Tá aí Todo mundo aprende É errando Que se aprende Errar é humano Eu sou feito De muita humanidade Essa frase Foi de um meme Que eu vi na internet É só precisar Errar é humano Eu sou feito De muita humanidade E daí tem a imagem Do Tony Stark No GTA É bem isso É bem isso Eee Engraçado Da minha coruna Tá feita a corrida Quer dizer Da equipe Daí a próxima etapa Vai ser na Holanda Depois vai ser na Itália Depois o Japão No México E no Brasil Olha que bacana Bah na próxima temporada Vou ter que colocar O GP da Austrália Como última corrida Vou ter que colocar Na última corrida Pra Austrália Porque É a única forma Que tem Pro Ricardo Ganhar em casa Pro Daniel Ricardo Ganhar em casa E aí vai ser Bem legal De ver O nosso Copé de equipe Ganhando Beleza gente Esse foi o vídeo De hoje Espero que tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Vamos trocar Essas peças aí Antes que o motor Exploda Numa corrida Qualquer Vamos ver Se a caixa de câmbio Precisa A caixa de câmbio Tá Supimpa Acho que É Mais uma corrida Vai ter que trocar Depois da próxima Corrida Vai ter que trocar Mas é isso gente Esse foi Essa foi a corrida De hoje Deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo E falou Tchau 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 Tchau